Fala galera do GFight, Diego Riba diretamente de Las Vegas, numa conexão com a Flórida. Tá na Flórida, né, Patório? Ô, Flórida, eu sou larada, Flórida. Amo demais esse lugar aqui. Como é que foi o Furacão? O Furacão passou pro outro lado, né? Não foi muito pra sua área, né? O Furacão aqui é só na América Top Team mesmo. O Furacão bate aqui e ele até retorna. Aqui não pegou nada não, que foi suado. Muita galera mandou mensagem, pá, mas o alarde, assim, vem de muito, né? Então a galera furacão, enorme, bado, sei o quê, mas aqui não aconteceu nada não. Foi só numa parte pequena ali, né? Mas pro lado de Tampa, Sarasota, que é do outro lado. É, do outro lado, do outro lado. Perfeito, perfeito. Já que tá tudo bem, Pantorja, vamos lá. Sua luta foi oficialmente confirmada contra o Kai Asakura e eu tenho algumas perguntas pra te fazer sobre isso. Primeiro, a negociação, quanto tempo demorou. Da última vez que a gente falou, acho que foi em julho, acho. Fight Week, Fight Week. É, em junho, finalzinho de junho, quase julho. Você mencionou que já tava com alguma coisa em vista, que talvez fosse antes do que o Parrompinha queria. Acabou sendo dezembro, que é o meio termo, né? O Parrompinha queria talvez ano que vem, o UFC imagina que queria antes. Então dezembro ficou de bom termo pra todo mundo? Com certeza, essa é a minha grande sorte, né? Tem um grande general aí à minha frente, né? Esse tempo aí que eu tive um pouco a mais aí, né? O UFC queria que eu fizesse o card de Salt Lake City, né? Mas esse tempo a mais que o Parrompinha falou que eu precisava é muito importante, não só pra mim, como pra minha família, né? Vocês sabem como a gente é muito unido aqui. E, pô, um tempo a mais pra minha esposa não ficar pensando em luta, pros meus filhos também. Então não só pra mim, quanto pra galera toda aqui em casa, aqui, tirar uma folga, né? Dessa tensão de lutar, 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 lutar todo momento. Então dezembro ficou uma data perfeita, né? Eu já venho treinando há bastante tempo. Agora intensificando ainda mais o camp, final ali de oito semanas pra luta. Pô, amarradão, cara. Amarradão é um nome muito bom pra gente, né? Eu acho que o Asakura traz pro UFC um jogo bem diferente do Top 10 ali, né? Do que a gente chama o Top 10. Então ele entra trazendo essa coisa diferente, que é lá do Japão, que a gente acostuma ver no Rising, né? Esses lutadores mais movimentando mais, são mais ágios, mais jogo de strike, né? Não tem tanto grappler. É um jogo bem interessante pra mim. Perfeito, perfeito. Antes de falar dele, vamos lá. Ah, você fez três lutas em dez meses, num período de dez meses. Tem. Quinze assaltos, né? Cinco assaltos cada uma das lutas. Esse descanso pro corpo era... Você já falou da família, enfim, mas o seu corpo aos 34 anos, você precisava desse descanso, né? Total. Várias lesões não resolvidas, né? Mas agora, voltando ao Kenko, já tem outras várias. A gente só troca o tipo de lesão, né? A minha esposa às vezes pergunta, né? Ah, como é que tá o dedo? Eu falo, ah, o dedo? Não, agora tá doando é o ombro. Porque você esquece de uma dor quando vê a mão tá maior, né? É a vida de atleta, né, Diego? A gente tá sujeito a isso, a superar essas dores e tudo mais. O Poatão é um grande exemplo pra todos nós aí. Fez uma luta, uma luta de superação pra todo mundo ficar em choque mesmo com o potencial dele. Um grande exemplo pra todo mundo, né? Tinha me oferecido essa outra em Salt Lake City, eu falei não. Eu fui lá oferecendo com o Poatão, ele falou sim, ele é um monstro mesmo. O cara merece tudo que tá colhendo. Mas sem sombra de dúvida. Mas eu acho que mais do que o corpo, realmente o mental fez toda a diferença, sabe, Diego? Porque quando você tem o cinturão, você é muito posta à prova toda hora. Você tem que lutar, você tem que lutar. É uma das coisas que eu até entendo a Amanda, né? Amanda Nunes, que pediu um tempo ali, né? Esse um ano que ela tirou, talvez agora ela volte, né? Ela quer voltar. Mas quando você tem o cinturão, você tem essa obrigação de estar lutando todo momento, estar lutando, estar lutando, estar lutando, de entregar, né? Então, ela, pô, peraí, tirou esse tempo, esse um ano, deve ser feito muito bem pra cabeça dela, pra vida, né? Pra família. E acho que agora ela tá mais tranquila e quer voltar a lutar. Acho que eu entendo super, né? Eu consegui fazer isso porque, né? A gente fez três lutas aí em menos de dez meses. E aí eu sabia que eu tinha essa carta na manga, pra Rupinha também, então eu falei, não, vamos tirar um óculos. E agora indo pra dezembro com força total, né? Muito mais tranquilo, mais relaxado. Eu quero propor um grande show, né? O que a gente tá buscando, né? O corpo mais descansado, a cabeça mais tranquila também. Então a gente vai pra dezembro com força total. Certo. Em cima do card de Salt Lake City que você mencionou, duas perguntas em uma só que eu vou te fazer. Primeiro é, como é que foi dizer não? Acho que fazia um tempinho, já que você não falava não pro UFC, né? Estando bem de saúde, teve uma luta que você não pôde fazer porque você, de fato, teve até uma cirurgia. Mas estando bem de saúde, dizer não, como é que é pra você, pros seus managers, como é que a negociação, de repente, não sei se o UFC fica chateado ou não. E até, já que você mencionou, pra entrar no bolo da resposta, esse fenômeno, o efeito Poitam, né? Que muita gente agora passou, tem a impressão, muita gente passou a aceitar mais luta em cima da hora, querer fazer quatro lutas no ano, porque o Poitam, do ano pra cá, deu uma raipada absurda, por conta disso também, né? Muita luta uma atrás da outra e vencendo o nocauteiro em geral. Como é que você analisa isso? Seu primeiro não, e não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros, e esse efeito Poitam. Não foi um não, né? Eu acho que foi um... Daqui a pouco, né? Que a gente falou, né? Não foi um não, já sabia mais ou menos o adversário, mas a gente não quer dizer não pro UFC, né? Porque, pô... Mas a gente pediu um daqui a pouco, né? Eu acho que é como eu falei, a gente tava com essas cartas na manga, né? Eu fiz julho, dezembro e maio, praticamente abril, né? Foi no começo de maio ali. Então, essas lutas em série, né? Fiz o Man Event no Brasil. Então, acho que a gente tinha essa carta na manga ali pra trocar. Foi muito bem usada ali pelo mago Parrupinha. E, pô... Realmente, o Poitam, acho que jogou esse sarrafo lá no alto, né, cara? Era até uma preocupação minha, e eu acho que até dele também, né? Porque você falar esse sim, você vê como é que ele tava desgastado pra fazer essa luta com o Calil, né? E quando você perde, irmão, ninguém quer saber se o cara tava gripado, se o cara teve problema no visto. Nada disso importa, né? Agora que o cara ganha e ele fala, realmente, a gente vê que o Poitam é um ser humano, né? Que até então, o cara, pô, é um cara mítico, irmão. Ele, porra... É quase que um semideus, porque o cara não perde, não fica doente, não se sente mal, não tem um dia ruim. Mas eu acho bem legal, né? Ver esse outro lado do Poitam. Acho que você também acompanha, né? Mais de perto. A gente tá vendo essa transformação do Poitam, que não era um tipo que ele fazia dessa cara fechada e não sorria, né? Eu acho que ele passou por tanta coisa na vida dele e que eu acho que ele tinha essa casca dele e que ele não deixa qualquer um entrar, não sorri pra qualquer um, então... Mas agora ele tá vivendo um outro momento completamente diferente, né? Ele tá sendo amado pelas pessoas, então ele se permite mais, né? Eu acho que toda essa transformação que tá acontecendo com ele, eu acho muito boa, né? Não só pra ele, quanto pro UFC, pros fãs, né? Essa conexão que ele criou. As pessoas estão aprendendo português, né? Pra falar chama, o que é chama? Então, cara, é incrível. Tem sombra de dúvida. Eu acho que eleva a moral do Brasil e faz com que... E todo mundo é beneficiado com isso, né, ô Diego? Eu, você, os novos talentos brasileiros, a gente fica ainda em ascendência, sabe? A forma que ele luta, a forma que ele impõe, aquela música sinistra que ele entra, irmão. Pô, sepultura. Que isso, né, cara? Uma parada, pô, realmente é mítico mesmo. Você começa a ouvir aquele negócio ali no meio, né? Eu já pude ver o patrão lutando e ouvindo aquela música na arena é um show à parte, realmente. Fala, galera. Seguinte, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas presta atenção no recado que eu tenho pra vocês. A Stake é patrocinadora oficial do UFC e também é apoiadora aqui do canal da Gfight. Tem um link nosso aqui na descrição que vocês podem e devem conferir. se você for maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Nessa semana, se você apostar no modo vencedor e o lutador escolhido perder na decisão dividida, você recebe o seu dinheiro de volta. Então fique ligado, se inscreva pelo nosso link aqui na descrição e vamos que vamos. É, meio que tudo que ele faz dá certo, né? A pesagem com a pintura, é o chama, é a entrada com a flecha, é a música. Tudo casou, né? Impressionante, tudo casou. E, pô, eu digo, ele tem o que esses caras não tem, cara. Apesar de todo mundo ter uma vida dura, batalhadora e tudo mais, mas, porra, a vida que o Pó Tant tinha, cara, né? O problema de alcoolismo, o cara que, pô, tava dentro da oficina lá, trocando pneu e, sabe, sem pensar no que ele poderia vir a ser, irmão. Agora o cara dirige uma Lamborghini, tá no topo do mundo, sabe? Então, eu não sei se todos os adversários dele sofreram o que ele sofreu ali, fora da luta, sabe? Ele já passou por muita coisa, então esse obstáculo que ele teve que passar agora, do visto, né? Dessa gripe que ele teve. Pô, o cara entra um round e outro tossia. Então, ele não tava mentindo nem nada, né? O cara aprendeu a superar desafios, realmente. Acho que nunca ninguém definiu o Pó Tant tão bem, em tão pouco tempo, quanto você resumiu agora esse efeito Pó Tant. E nessa declaração, você mencionou a conexão dele com os fãs. E aí eu te pergunto, você que liderou o Main Event no Brasil, conquistou o Cinturão, defendeu o Cinturão, liderou esse card no Brasil e agora vai fazer outra defesa. Como é que você vê o seu momento com os fãs, o seu momento de popularidade? Você já viu um crescimento? Já começa a colher esses frutos? Fora do Tant? Eu vejo que as pessoas começam a entender mais quem sou eu, né, Diego? Eu não quero ser alguém que eu não sou, entendeu? Então, eu sou aquele cara, família. Eu peco muito na questão de, tipo assim, não expor tanto o meu lifestyle, o meu dia a dia. Mas é uma parada que eu não paro pra pensar, sabe? Eu não me preco a isso, sabe? Mas sem sombra de dúvida, os fãs merecem tudo mais, mas a minha entrega realmente é na luta. E eu acho que muita gente já tá se tocando com ela, entendeu? Claro que numa conversa dessa com você, as pessoas passam a me conhecer melhor, né? Começam a entender mais como é que é a minha cabeça, a minha ideologia, o que eu quero passar pros meus filhos, o que eu quero passar pro mundo, né, de certa forma. E sem deixar de ser quem eu sou, entendeu? E, pô, voltando ao gancho do Platão, é isso, tá ligado? É quem ele é, tá ligado? E é incrível essa parada, né? É quem ele é, ele não tenta forçar um personagem nem nada. Eu já fui próximo de pessoas que tentaram forçar um personagem, assim, não ficou uma parada legal, entendeu? Então, eu acho que realmente a gente tem que potencializar quem a gente é, mas sem deixar de ser, né, a sua essência, a sua origem. Tenho, né, tenho bastante fã realmente falando por mim, eu acho muito maneiro, os meus fãs brigam com os haters, e o hater, né, vai e briga, mas, é, realmente o que eu gosto de fazer é me apresentar, eu tô ansioso pra me apresentar novamente, né, porque esse tempo longe é necessário, mas, realmente, eu tô treinando muito, tô muito focado, sei que eu posso melhorar muito ainda do que eu tô agora, entendeu? Tô buscando essa evolução constante, essa luta em si, eu acho que é uma grande oportunidade pra mim, sabe? É uma grande oportunidade pra gente, realmente, quebrar algumas barreiras, alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas, e uma ótima luta, um ótimo casamento de luta pra mim, um lutador que gosta de vir pra porrada, que se expõe muitas vezes pra dar um show pra plateia e tudo mais, então eu posso explorar bastante esse tipo de lutador. Perfeito, já vou falar no Kaias Akura, tem um ponto só, antes de entrar mais no detalhe da luta, vamos lá, você conquistou o cinturão contra o Brandon Moreno em julho do ano passado, certo? Defendeu contra o Brandon Moreno e contra o Steve Erceg, são duas defesas do cinturão. Naquela nossa última entrevista, a gente tocou no ponto você sobre ganhar pontos de PPV, que é um direito conquistado, um direito adquirido dos campeões do UFC. E você ainda não tinha recebido o PPV de maio do Brasil, agora já recebeu, óbvio que você não vai falar os valores. Eu não recebi ainda, Gil. Não recebeu? Não recebi. Mas você já sabe mais ou menos uma estimativa? Também não, eu tô assim, ó. Tô doido pra cair esse cofrinho aqui no meu telefone, mas não tem notícias, já dei uma pesquisada assim, quantos PPV venderam pro UFC Rio, mas não achei muita coisa, entendeu? Se você soubesse a informação aí, você puder compartilhar. Eu não sei, a comissão do Brasil não revela, a da Califórnia revela. Mas então, vamos lá. E aí, a minha pergunta é justamente sobre isso. Eu tô nesse meio faz um tempinho, eu sei que justamente os valores, eles mudam, ou podem mudar, né, significativamente, a partir do momento que o campeão começa a beliscar ali o PPV. Esse card de dezembro, e aí, se a gente olhar o topo ali, os vendedores de PPV, esse termo que a gente usa, né, a luta principal, o Belal, o Mohamed e o Shavkat, não são dois grandes vendedores. O Kai Asakura tá estreando, você é um cara que tá numa crescente, mas ainda não tá no, digamos, no hype do PPV. No super vendedores, né, que hoje, hoje, acho que só o Poitam, pra ser sincero, entre os campeões, na sua mente, sabendo que existe, vem o dinheiro também dos PPVs, de alguma forma, você cogitou, ou cogita, mudar, ajustar alguma coisa pra vender mais? Agora falando unicamente de dinheiro. Sim, 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 eu entendo a pergunta. É alguma coisa pra vender mais, realmente, né. Só que é muito fora do meu perfil, né, o Diego, eu acho que, realmente, o que eu ofereço pra todo mundo é uma luta, né, é a luta, realmente, em si, né, eu acho que todas as minhas, né, vou botar as três últimas lutas, mas você pode pegar minha luta com o Reval, você pode pegar minha luta com o Alex Perry, com o Chinel, com o Danger, com o Daiko, você só tem luta boa, só tem briga boa, entendeu? Então, é, realmente, cara, eu não sou o Kobe Compton, né, eu não sou um palhaço que vai subir lá vestido de, né, sei lá como é que ele foi, de Tio Sun lá, eu sou um cara que entrega na luta, né, cara, eu faço uma luta intrigante, eu faço uma luta que a pessoa que paga pra ver o negócio, quer ver um tipo de luta como aquele, né, o que me alegra muito é ver o Peso Mosca em alguns main events agora, a gente teve o Reval com o Tatsura, e foi uma luta incrível, sabe, todo mundo falou muito bem da luta, cinco rounds que venderam muito bem, né, como o Kai Karefranc lutou com a Segui também, que foi uma luta muito competitiva, foi uma luta bonita de ver um belo nocaute, vamos ter o Moreno com a Albaz, então, eu tô vendo que o Peso Mosca tá ganhando essa força, durante esse ano, né, eu segurei o main event no Rio, então, tá ganhando essa força, e eu vejo que o meu estilo de luta tá vendendo bem, entendeu? Eu não sei se o japonês vai querer falar alguma coisa, que a gente vai entrar numa certa discussão ali, alguma coisa que acaliente mais essa disputa, alguma coisa assim, mas sem sobra de dúvida, o que eu vejo é isso, é o UFC fazendo esse crossover que os fãs tanto pediram, né, ah, eu quero um crossover com o pessoal do Bellator, eu quero um crossover com o pessoal do PFL, né, o UFC contra algum outro evento, e acabou de ser feito, né, o UFC foi lá e pegou o campeão do Ryzen e trouxe pra lutar contra o campeão deles, então, e isso é uma luta muito grande a ser feita, entendeu? É a primeira, né, não sei se o UFC já pegou um campeão de outro evento e trouxe assim, dessa maneira, pra já lutar pelo cinturão, né, pode ser a primeira de bastante, né, você tem o Johnny Ablen lá da academia, lá, que, pô, que é o campeão do Bellator, e seria super interessante você trazer esse cara, né, ele vai lutar agora no final de semana, trazer ele pra disputar um cinturão ali contra o, o do Pessy, sabe, uma parada assim, uma parada que, né, a, bote gasolina na categoria, eu acho que realmente, o Karasakura é um grande nome pra categoria, é um cara que, pô, vai ser, vou fazer, quero fazer uma luta muito dura com ele, vai ser um cara que vai ter, pô, todo mundo pra experimentar, né, um lutador novo na categoria que ninguém lutou ainda, então, acho bem interessante, e, pô, cara, mas eu tô, eu tô contente com esse card, eu acho que, né, o último pay-per-view do ano eu acho que vai vender legal, é, o card já tá sendo super bem falado pelas pessoas, né, eu até fico com medo, porque o hater tá falando mal de tudo que é card, né, cara, os caras só falam mal de card, é tudo motivo pra falar mal, é impressionante, mas, pô, graças a Deus, a gente tem um chefe bom pra caralho, o Dana White é sinistro, eu acho que, né, ele tem muito mais acertos que erros, sabe, e até quando o cara erra, às vezes ele acerta também, eu acho que ele é muito inteligente, à frente do tempo, e o UFC é o que é pra fazer, tá gostando desse vídeo? Seguinte, antes de você assistir ele até o final, por favor, deixa o seu like, e confere se você está inscrito aqui no nosso canal, além disso, também confira e clique no link que eu deixei fixado aqui nos comentários, através dele você consegue assinar o UFC Fight Pass Brasil pelo All Play, e com 20% de desconto, se você assinar o pacote anual, sai pelo valor de R$24,90 por mês. Cara, se não tivesse, quem não tem hater não tem sucesso, cara. É, exato, exato. E é aquilo, você nunca, nunca, quem vai falar de você, quem está fazendo mais, né? Exatamente, é muito fácil falar sem fazer também, né? Pantuagem, vamos lá, o Kai Asakura, 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 não sei, desculpa aí quem souber a pronúncia. O Kai, nosso querido Kai, por anos você está ali estudando todo mundo que está no UFC, chega no topo, todo mundo estudando, e tem esse japonês brabíssimo que está lutando no Japão, imagino que você tinha, antes do nome dele ser ventilado, ou ser trazido até você, imagino que você não conhecia muito dele, né? Conhecia bem pouco, né? Apesar dele já ter lutado com o Kyoji, ele já lutou contra o Manel Cape, né? Então, alguma coisa eu já vi dele, duas vezes com o Kyoji, duas vezes com o Manel. Alguma coisa eu sabia dele, realmente, né? Vi a lutando dele com o Kyoji, né? Até na minha cabeça tinha, porra, o cara nocauteou o Kyoji, Kyoji é um dos caras mais duros que eu conheço, né? Que eu já treinei na minha vida, e ainda hoje é um ótimo treino que eu tenho na academia, um parâmetro, né? Que eu tenho. E, pô, aí eu fiquei assim, pô, esse cara, pô, venceu o Kyoji, então ele não é de brincadeira, entendeu? Então, tem algumas coisas assim que me fazem ligar o alerta, ele é um striker muito bom, muito talentoso, ele joga muito bem aquela ajoelhada dele, né? Já nocauteou alguns caras duros, né? O Aspiriqueta, não, o Archuleto, né? Do Bellaco. E ele tava de 135, né, cara? Essa vai ser, acho que é desde 2017, que ele não luta de peso mosca, então vai ser bem interessante também, né? Eu vi também agora, ó o barulho aí, irmão, eu vi agora o vídeo dele com o Merabe também, achei interessante aquela paradinha, não é muita coisa não, mas a gente sempre pega alguma coisa, né? Aquele videozinho dele brincando com o Merabe ali, o Merabe meio que vai e bota ele pra baixo, ou o quê? Ele solta um strike ali, lutador alto pra categoria, muito interessante. E eu gosto desse lutador um pouco mais alto, né? Eu por ser o mais baixo, meu centro de gravidade talvez funcione melhor, assim foi com o Beno Rival, né? talvez a gente já tenha um caminho ali também. É, historicamente você lida bem com a diferença de envergadura a favor do adversário, né? Sim. Perfeito, perfeito. E foi mais difícil estudar um atleta que talvez não tivesse no seu radar? Demandou mais tempo e atenção da equipe como um todo? Ah, cara, eu acho que o que é realmente interessante é esse estilo de luta que eu não tinha ali no top 5, no UFC, né? É um jogo completamente diferente do que o Rival poderia me proporcionar, do que o Moreno, do que o Albaz, do que o Kakao Frenzy, é bem diferente o estilo ali, mas é um estilo que me alegra muito, cara, é um estilo de luta muito interessante. É o que eu falo, talvez seria mais fácil eu lutar com o Albaz, que tem um Grappler mais forte ali, e eu ia trocar bastante o Grappler com ele, do que talvez um Kaia Sakura. Então ele me traz uma parada nova, um ambiente novo, é um desafio, né? Entre certos aspectos, mas em alguns outros aspectos eu vejo que eu posso ter um caminho um pouco mais fácil na parte do Grappler, né? Que a gente sabe que lá no Japão eles não usam tanto o Grappler no Rising, é mais a luta de Strike, é porrada, tem a diferença do ringue, tem algumas coisas que eu acho que posso me favorecer, a questão do octógono, né? E, pô, eu fui o primeiro lutador a lutar com o Manel Cape, né, também. O Cape tava vindo do Ryze, a mesma coisa, ele vinha do Ryze, eu era o número 5 do UFC, e eu já pego ele, ele já estreando no UFC, lutando contra um top 5, e foi interessante esse estilo diferente, né? O Manel Cape chegou ali ainda muito palhação, fazendo aquelas palhaçadas dele, e pô, aquilo ali dentro do UFC não rola, entendeu? O pessoal é porrada, entendeu? Então, eu acho que tem algumas coisas que podem me favorecer desse quesito. Fuso horário também, porque as últimas lutas dele, todas foram no Oriente, né? Ele viaja pra Las Vegas, o clima, acho que tem alguns fatores que podem te favorecer também. Eu acredito que ele venha um pouco antes, né? Acho que ele não vai dar esse mole, acho que é comum da gente lutador chegar um pouco antes, a gente... Vale muito, né, Diego? Acho que ele não vai botar na hora a perder, eu sei quanto que ele tá se preparando, é um grande momento pra ele, é um cara, um grande campeão no Japão, então ele já é um campeão, ele já tem milhares de fãs, ele já luta há muito tempo, e tô certeza que ele quer fazer o nome dele, né? Essa oportunidade de um cara chegar pro UFC, já pela disputa de cinturão, é diferente do Assegui, né, cara? Que tava vindo ali com poucas lutas, e tem oportunidade, é um cara fresco, que não recebeu tanta porrada na vida, mas é um cara que não viveu aquilo ali, não tem tanta experiência, né? Agora você traz um outro... E é interessante pra mim, cara, é entre os extremos, né? Eu tava ali lutando contra o top 1, o top 2, que era o Roival e o Moreno, vou lá pro top 10, que é um lutador totalmente diferente, o cara chegando novo, sangue novo, querendo mostrar serviço, e depois vem um cara, essa cura do Japão, que ninguém tava esperando, então são desafios interessantes. E tem um fator importante, que eu acho importante mencionar, por exemplo, o próprio... Pro pessoal que tá em casa entender, existem os cards de PPV, nesses cards de PPV, as disputas de cinturão serão realizadas, tirando um BMF, ou a luta do Conor, ou coisas assim que... pontuais, mas disputas de cinturão estão nos cards de PPV. Ou seja, o Pantor já só vai lutar nesse card de PPV, que são de 12 a 15, 14 por ano. Então são datas muito específicas, não tem muita mobilidade, e precisa vender a luta, precisa construir uma narrativa, precisa de um adversário que faça sentido naquele momento. Então a palavra-chave é momento. O AirSag se favoreceu daquele momento. Assim como a sua cura. E esse momento, entre aspas, é culpa sua, porque antes de você se tornar campeão, e até eu abri o ranking aqui, pra justificar o que eu vou falar, você meio que deu uma varrida na categoria, antes de se tornar campeão. Então torna esse trabalho muito mais difícil pro UFC. Porque olha, nesse momento, o Brandon Reval, primeiro, você já venceu ele duas vezes. O número 2, o Moreno, você já venceu três vezes. E aí você já venceu o Tyra, já venceu o próprio... Não, o Tyra não, o Tyra não. O Tyra não, desculpa, o Pérez, que tá uma... Eu só tô lendo aqui. O Pérez, que é o número 6, e aí você vai ver, o Tyra acabou de perder, o Nicolau, o número 7, vai lutar agora, mas tá numa fase encontrada, constante. Então fica difícil. Olhando aqui no top 5 ali, seria o Amir Albasi, que tem uma luta agora marcada. É o que faria mais sentido, né? Faria mais sentido. Tinha o Mokaev, mas saiu fora. Mas aí também, né? Não se ajudou ele, né? Sim, sim. E aí o Manel ainda perdeu pro cara que saiu, então ele foi o pior de todos, né? Pra ele. Mas vai ter a luta com... Pô, venderam a luta com... Entregaram tão pouco. É, pois lá. Vai ter a luta boa agora com o Bulldog, né? O Bulldog está treinando aqui com a gente na América Top Team. Estamos preparando ele bem pra essa luta. O Bruno, bônus Bulldog. É, está indo bem. Aliás, ele é teu amigo, né? Vocês já treinaram juntos antes, treinam agora. Não é um cara que um... Pô, que pergunta idiota. Merda. Pode falar, pode falar. Eu não queria te fazer, mas é um... Eu brago com todo mundo, irmão. Não tem essa não. É, no futuro, se tiver o cinturão na linha, em algum momento vocês podem lutar, né? Pô, espero um dia que ele chegue lá, irmão. Sem sombra de dúvida. É um cara muito batalhador. Cara, engraçado que... Eu falo do que hoje, né, cara? Que hoje é um dos meus melhores parceiros de treino. É um grande amigo que eu tenho aqui. É um cara que eu aprendi muito. Muito mesmo. E eu agradeço que hoje, porque através dele, a minha família foi ajudada, né, também. Então... É... E eu falei com ele. Falei, pô, que hoje, se for da sua vontade ir pro UFC, eu tô com você completamente, irmão. Se for pra gente lutar pelo cinturão, pô, irmão, tô... Eu acho que você tá fazendo o certo, entendeu? É... Então essa é a minha cabeça, entende? Eu quero que as pessoas estão ao meu redor, estão ao meu lado, meus treinadores, todo mundo que... prosperem, entendeu? Então essa é a mentalidade. Que o Bruno venha a chegar, né, mais longe, galgar passos maiores. Eu acho que essa luta com o Manel, ele pode dar um salto enorme na categoria. E, sem sombra de dúvida, seria uma felicidade imensa pra mim poder lutar o cinturão com um amigo. Maravilha. Você foi um dos responsáveis por levar ele pra Top Team, né? Pra TT. Ah, claro. Eu acho que não só ele, como algumas outras pessoas, né, vieram falar isso pra mim há pouco tempo. Falaram, pô, você é o motivo de muita gente querer vir pra América Top Team, né? Que é a importância de você ter um cinturão da UFC pra equipe, né? Você mostrar o trabalho da equipe, tudo mais. E quando a pessoa chega na América Top Team, entende, né, cara? Eu acho, Diego, sem sombra de dúvida, é a maior equipe do mundo. Eu sempre agradeço o Don Lambert pelo que ele fez. Don Lambert é o dono da equipe. A quantidade de vidas que esse cara mudou, né? Porque eu nem sei se a TT dá esse dinheiro pra ele de volta, porque ele fez um investimento muito grande. A gente tem um complexo... Acho que a gente só fica atrás do FCPI, né? Que é essa estrutura do UFC. Mas a academia é enorme. É uma Disneylandia que... Temos os melhores treinadores do mundo, né? Mike Brown, Parrumpe, Steve Mouk, Steve Bruno, Cattel, Macarrão, o Gabriel Oliveira, o Pitu, então o Anderson França, o treinador Everton Oliveira. Então, é muita gente boa, muitos treinadores bons, fora a galera que vão treinar aqui também. Então, é um celeiro muito forte, sabe? Eu sou muito grato de fazer parte do American Golf Team. Uma grande academia, mas que só tem um campeão do UFC, tá? Hoje em dia. Só um... Importante relembrar. Não, então. E a gente tem bastante nomes chegando. Tem o Arman, né? Tem o Renato Moicano também. Tem pessoas ali galgando ali. Estamos bem próximos. A Keyla. A Keyla, a Hellison, exato. A gente, pô... Do UFC, estamos ali só com um. Tem vários ali na boca, ali. A gente tem o do Bellator com o Johnny, né? Tem o do Ryzen com o Key hoje. É, o PFL, o Vaz. O problema vai lutar agora com o Zinganu. Quem quiser uma dica aí, irmão, ele vai localizar esse cara, irmão. Eu acho que não tem como. O Renato tá muito bem, tá muito preparado. Vem treinando muito forte aqui na academia. Tá muito feliz, muito contente com o momento que ele tá vivendo. E uma grande oportunidade também, né? Perfeito. Pantoja, existe algo que a gente não comentou que você gostaria de comentar sobre essa nova luta que chega aí contra o Kai Asakura? Ah, cara, tô amarradão, né, Odilon? Ainda faltam uns mais... umas sete semanas, oito semanas, assim, pra gente ir pra luta. Então tem bastante coisa pra acontecer. Graças a Deus, tem bastante treino ainda pra eu afiar ainda mais as armas. Tô muito feliz com o momento que eu tô vivendo hoje. E, pô, espero poder proporcionar uma grande luta pra todo mundo, né? Mais uma vez na T-Mobile. É uma arena que, pô, sou muito satisfeito. As duas vezes que eu lutei, as duas vezes eu lutei muito bem. Fico muito feliz em lutar em Las Vegas. É uma cidade realmente mágica pra areventos, assim. Tem uma magnética de muito boa. Quero fazer história, irmão. Quero fazer história. Tô muito feliz com o que tá acontecendo. E levar ainda mais o nosso nome pra frente. Vai deixar o bigodão, não? pra Semana da Luta? Quem sabe, quem sabe. Tô tentando chegar no seu patamar, assim. Ah, isso aqui leva muito tempo, Pantorjo. Vamos lá. Demorou, então. Muito obrigado pela moral de sempre. Obrigado, sempre. Boa luta. E até a Semana da Luta, que vai ser aqui e estarei lá, então. Demorou. A gente vai se falando bastante ainda aí. Valeu, irmão. Abraço. Tchau.